E agora a gente fala de um setor que ajudou a impulsionar a economia de Blumenau durante anos. É a produção de cristais que sentiu o reflexo da crise no ano passado, mas que agora aos poucos vai retomando o seu espaço e volta a gerar novos empregos. Um trabalho que exige habilidade, mas que eles fazem com muito capricho e prazer. Afinal, todos carregam no sangue a herança dos cristais de Blumenau. E aqui no chão de fábrica, encontramos o seu Eilói, que está na atividade há 28 anos e não larga mais. Eu sempre trabalhei com cristal, eu comecei em 88, eu tinha 18 anos. Hoje estou com 48, né? Então, a gente fica mal ficar em casa, entendeu? Sente mal. Tu volta aqui e parece que estás em casa de novo. Eu hoje me sinto em casa, me sinto satisfeito de ter feito o meu trabalho. Durante décadas, os cristais ajudaram no desenvolvimento da economia de Blumenau. Chegaram a empregar mais de 4 mil pessoas, transformando trabalhadores em verdadeiros artistas. Mas hoje a realidade do mercado é bem diferente daquela do passado. Agora, o setor tenta se reerguer aos poucos, para se transformar no que era. A boa notícia é que antigas fábricas de cristais estão voltando ativo e apostando no setor novamente. É o caso desta aqui, que reabriu as portas. O mercado é gigantesco e estava sendo abandonado. E com isso entrou o pessoal da República Tcheca invadindo o mercado. Agora a gente vai disputar com eles a retomada disso aí. Segundo o Sindicato dos Vidreiros do Vale do Itajaí, apenas cinco empresas permanecem vivas diante desta arte milenar. Todas elas reunidas, empregam atualmente cerca de 300 profissionais. Mão de obra tem. O que precisa ter é alguém sério por trás que consiga fazer um lobby para agregar valor e conseguir competir, buscar um espaço no mercado. E todo esse momento que essa área vem passando, se resume em poucas palavras para o Agostinho, que não esconde a paixão por tudo isso aqui. É maravilhoso.